Fala aí, manos! Battlegrounds com o Zex Queridos, e aí? Milton ou Rossock ou Pochink? Eu diria Pochink e George O'Pol, hein? Pochink e George O'Pol vai dar merda, mas vamo aí Rossock e George O'Pol também Vamos voltar pra aquele L.S. L.S. ele é da puta mesmo Pochink, 3, 2, 1 Não, não, Rossock e George O'Pol Rossock, Rossock Rossock e George O'Pol 3, 2, 1, e... Jump! O W, hein? O W, Stereo, hein? O Stereo tá alcoolizado Ele não veio pra direção certa Sabe onde é que é o carro? É, embaixo da caixa de água Da caixa d'água ali, né? E na moral, vai dar merda Porque vai fechar do outro lado Mas ok É, se fechar... Se fechar... Tem gente caindo aqui, Pedrinho? Olha aí você que tá mais em cima Aí... Não, a galera tá todo mundo caindo na escola Não tem ninguém aqui Então vamo lutear Vamo lutear, vamo lutear, foda-se Vamo lutear, vamo lutear Vai, 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 vai Então não vamo pra lá pro canto não Prefiro ficar aqui no meio do que arrascar, pegar o carro Aí chega lá em Drago Poa e fecha pro outro lado Aí a gente tem que voltar correndo Vamo ver onde é que fechou primeiro Qualquer coisa a gente dá uma luteadinha aqui E depois mexe pra lá Escondeu o carro aqui Só tenta ficar perto, mano Vamo ver não É, cuidado com... Com o E e SE Porque ali é a escola e tem muita gente ali Mas é que não é que tem muita gente Tem dois times, mano O time que sobreviver vai lootear Vai levar o tempo que a gente vai levar aqui, entendeu? É, fechou aqui bom pra gente Dá um bom pra Jojo Quer ir pra Jogopo? Agora dá pra ir, a pontinha de Jogopo tá safe Ah, mano, vale a pena não, vale a pena a gente ficar aqui no meio Garantir, nem que a gente Se muke por aqui Eu vou lá dos lados Enquanto vocês vão aqui Como é que é a musiquinha da sorte lá, História? Qual? Ah, você tinha a musiquinha da sorte aí Não lembro como é que era não Que era de graça, de graça, não sei o que Qual que é aqui, ó, qual que é Cheio de sal É cheio de sal Carro? Onde, onde, onde? Bem da cidade Você tá atirando, Pedro? Eu, eu tô atirando Nossa, eu derrubi o maluco Derrubou, derrubou Matamos Ah, que beleza Só que eles pararam o carro Saltou, volta, tá voltando Voltou Eu dei o tiro só pros caras não quererem parar, entendeu? Mas aí, ele tá atentando aqui Que cena ridícula Opa, tipo Oi O maluco soltou do carro Aí o outro deve ter dado a carro Volta, volta, volta Aí ele ficou andando E o carro andando devagarinho Ele não conseguia atrar no carro Ficou desesperado ali Mas foi embora, foi embora Eu tava do outro lado aqui Mas a gente ia cercar os maluco de bala Não sei se eles não tivessem voltado Só que, ó A gente atirou Então agora tem que ficar mais ligeiro ainda Pra lá da escola, hein É Ah, não, mas os caras viram a gente caindo aqui Ali Já tinha que ficar ligeiro pra lá mesmo Tô sem colete Sem capacete Sabe que eu tenho Nossa, que cagada que eu deitei Nossa, foi linda a pedra Será que ele não tava dirigindo o carro? Talvez ele estivesse dirigindo o carro Por isso que parou E os maluco emocionaram pra caralho ali Pode ser, talvez Não sei Eu tava atirando aleatório Tipo, no carro, tá ligado? Onde eu tava vendo Eu tava atirando no carro Vai, embrasa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ó, eu acho que o loot aqui vai ser Nice, hein, querido O loot aqui, por enquanto O meu tá sendo maneiro Pb4 e uma ak Tô de ak com mira duas vezes Não é lá, é só as coisas Mas já é alguma coisa Aqui, ó, tem uma Deitei o cara sem mira Ah, então Na cara e na coragem In the face and in the courage Vai, embrasa Pior que eu achei Tanto a ak quanto a m4 A m16 Com 30 balas só, cara Beleza Dá 30 balas com uma Joga lá fora Dá 30 balas com a outra E ganhamos o jogo, filho Joga nos caras Remessa a arma no malu Joga nos caras Joga nos caras É bom Achei mais uma ak Alguém tá precisando aí? Eu só preciso das balas A bala tem pra caralho Tá cheio de sal Tá cheio de sal Mas é nice Se alguém fizer o DJ aí, ó Já dê a receita do sucesso É, o reme A bala tá com medo da escola Da direção da escola aí, Pedrinha Feliz dinheiro Eu vou pegar o carro Vou meter o carro do outro lado Da cidade aqui, rapidinho Vem cá, vem cá, vem cá E vem estéreo também Não vamos ficar tão longe, não Porque se pegar um de nós Não, 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 Patife Não, não Tá bom, então morre aí Sozinho Seu Eu 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 Esqueci que o malu tava pelado Sem nada É, eles pegaram o carro E foram fazer o seu plano De ir pra Jorgo Poe O que eles não sabiam É que Pedrinho Balinha Nervosa Ia tá no caminho Pedro Balassar Eu tava com a minha astúcia Pedro, cagada do dia Eu tava no caminho Rapaz, você respeita A minha cagada aí do dia Ué Tô respeitando Tô até chamando Ela de cagada do dia Ah Ah Se você Descubre O que eu sinto Por você Eu tô com Dez vertical For grip Mas não tenho O que fazer Ah, já tô com Mochila nível 3 Eu posso dropar Dropar minha jaqueta Dropar Dropar Eu tô com esse processo Que eu tô achando Que dá sorte Essa porra Sabe quando você cria Tipo Uma superstição Assim Aí eu vou Desco a jaqueta Pra caber mais item Depois que eu peguei Eu dropo ela Eu quero a pistola Simplesmente Eu não tô achando Porra nenhuma Você não tem nada Estelinha Nem arma Acabei de achar Boa Leque Acabei de achar Uma Só vai matar Se alguém achar um colete Nem que seja umzinho Aí Puta Pior que eu passei Por algum nível 1 E eu não lembro Onde tava Pedrinha Mas se eu achar outro Eu te grito Qual? Um laptop aqui É o laptop Chama o Moab Moab Errei do Moab É o Drizzy, mano O Drizinho Não perde um Moab O Drizzy é foda, moleque O Drizinho Ele é foda demais Só é mentira Só é mentira Era mó legal Quando eles jogavam Os jogos com a gente Você lembra? Ô Drizzy, vamos jogar Battlegrounds? Bora Ô Drizzy, para jogar Rainbow Bora Agora tudo tem Ô Drizzy, vamos jogar Não, eu preciso apostar Aqui, minha vida Não sai de CS Pedrinha, o colete Level 2 Onde eu tô Tá viciado Opa Dá aquela marcadinha No mapa aí Pra poder sair Pode, pode sim Pode, bora Tô te vendo É, segundo andar, tá? Ele tá viciado Tá viciado Achei um notebook 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 Pra me rir lá Rir lá Rir lá Rir lá Eita O que foi? Achei uma bandana Eu não, eu tropei a bandana É que eu peguei a máscara Ah, tá E você sabe O nome do item É PlayerUnknown'sBandana Caralho, olha que moral, né Eu tô aqui, vale 700 dólares Essa bandana aí E valorizando, queridos E valorizando Porque tá subindo do mercado Patifinho tem Todo mundo me oferece Você já viu esse galpão aqui, Patif? Já Não achei porra nenhuma Opa, capacetinho nível 3 Leque Ô, Pedrinho Eu tinha bala de AK também Esqueci de te dar Não, tá bom Tô de boa Tô de boa É, só Quem achar aí uma mirinha Nem que seja uma COG Ou uma COG Opa, nem que seja Uma das melhores miras do jogo aí Posso trocar por uns medicamentos aí Que eu tô carregado nos medicamentos Ah, eu achei uma Holographic, Pedrinho Justo Tá servindo Ah, você tá aqui já? Hum? Vou dropar aqui Tá na sacadinha, tá? Hum, hum, hum Vai, Brasil Você tem que arma, Pedro Eu dropei um Forgrip também Tem aí pra você Tá aqui pra mim Tem aí, M16 Tem Forgrip Tem a porra toda aí Bom, a gente tá no norte do circo A tendência é ele fechar pro sul Hum, a gente tá no norte do circo Hum, a gente tá pro norte Vou chutar nível 2 aqui embaixo, Pedrinho Se tu quiser Esse carro amarelo aqui, que vocês acharam? É o nosso É, esse é o nosso Nosso bebê Pedei ele de carrinho Cuida bem dele Oi, você viu que a crossbow agora? Eu vou até pegar a crossbow É um... Um headshot? Calma, porra Mas dar um headshot com a porra da crossbow É embaçado, né? Um headshot Mas ela já vem com uma mirinha incluída Ela já vem com uma red dot incluída nela Bate uma pra mim Você nunca vai bater uma igual assim Quer ver? Vamos testar aqui, ó Vamos Mirando meu realmente nível 3 aí Vamos ver se funciona Olha, esse é macho Esse aí é poucas palavras, hein Mira oito vezes aqui Mas a gente devia fazer isso, hein, Patifinho Entrar no custom game que agora tem E ficar testando essas paradas Pô, Pedrinho Entrega mais aí Nossos fãs que assistem o vídeo Vão gravar esse vídeo agora pra amanhã Isso é verdade Isso é perigoso, hein Galera Essa ideia é mó ruim aí Dei a merda, pessoal Isso, ensina a galera a treinar Pra eles ficarem cada vez melhor no game Já foi em cima, Zerinho Tem nada aí, não Então já foi em todos os casos, né, Felipe? Já foi em todos aqui E pega açaí E dá o cumpra ali Nossa, agora fica o nome do cara nas bolinhas Update Então vamos, mano Tenta marcar vocês dois pra ver qual é a outra cor Porque um fica azul quando tem dois Marquei Marca aí, Zerinho Mapa Azul Azul Peraí Marca aí, Pedrinho Verde Ah, que memes Que merda Falei que merdão Falei que memes Então, mano Vamos, vamos Vamos intocar por aqui Patife Você acha certo isso? Intocar Eu acho que a gente podia Sabe fazer o que, Patifinho? Em falta daquela torre Da caixa d'água ali Ficar de olho naquela escola Ver os caras correndo da escola E matar eles Então vamos Então vamos Ih, mas onde fechou? Vambora ou vamos ficar por aqui? Ver? Ah, vamos meter o pé então Ih, nossa, a gente vai ter que passar pela escola Vamos meter o pé Vamos por George O'Pol E ficar bem no nortezinho do círculo Porque eu acho que ninguém foi pra lá não Bora? Pra onde? Você quer ir? O Stereo roubou o carro? O Stereo tá de moto Não, eu não roubei o carro nenhum E o carro então? Não, nego Perde o nosso carro não Pedro, a responsabilidade é sua aí, caralho A gente vai ter que ir na motinha do Stereo aqui Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Ah, meti o carro Carro? Ah, era a motinha do Stereo É pra me atropelar de moto Fica só vendo Ah, caiu Ah, puta que animal Nossa, idiota O Stereo caiu de... Nossa, caiu da moto Como é que eu consegui cair da moto? Caiu da moto A moto nem caiu Você saiu da moto com a moto em movimento Não, não, não Eu não saí da moto Ela deve ter tombado Ela rampou e tombou Ela rampou e não saiu Vai atropelar ele, Pedrinho Atropelar ele, Pedrinho Você tem magic kit ou Stereo? Eu tenho Então já roda essa bagaça aí E vambora Você quer ir pro norte de Diorgopo ali, Pedrinho? É, eu quero passar pro Diorgopo E ir ali pelo norte Se a gente tem tempo Beleza The King of the North Rodou, Stereo? Sim, senhor, capitão Então vambora, Pedro Quer dizer que sempre que o Pedro dirige A gente perde Vamos quebrar esse tabu aí agora Por que que a gente não vai ali, ó Onde eu marquei Se intoca ali Espero os caras virem Comem todo mundo Eu marquei É igual você Foda 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 Essa estratégia de comer nas beiradas Todo mundo faz A do meio A do meio Os caras tem medo Chegando Ei, não, não, não Nossa, olha Eu tô uma merda Ai, eu tô uma merda Era mega rampa aqui, rapaz Era o rei da mega rampa Era o rei da mega rampa Era o rei da mega rampa Antes de vocês grava-se ideal Já era o rei da mega rampa Olha Ai, meu Deus Aqui, agora fodeu, fodeu, fodeu. Queria matar todo mundo já. Aqui, ó, tô desviando, ó. Aqui, ó. Tem um Jeep ali na frente. Peraí, 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 peraí. Isso, vai indo por fora, mano. O Jeep tá no meio da rua. É, porque deve ter cara ou nessa cidade ou na igreja ali. É ali que você marcou? Aquelas casinhas ali na frente? Tem bastante negativo, bastante anelinha. Ahn... Ah, foi maneira essa. Peraí, 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 peraí. Vambora. Sem carro, sem barulho, Mongo. Que abandonou, não tem que ir, nada mesmo? É, foda-se, a gente tá no meio do ciclo, a gente não precisa mais de carro, não. Vamos comer essa casa aqui primeiro. Filha da puta, vai filha da puta! Quem tá aí? Quem tá aí dentro? Como é que tá de loot? Vazio? Pou! Não tem loot, mas tá toda fechada. Cuidado, hein, cuidado, hein. Pela próxima ali, vamos lá? Não, é isso que eu tô fazendo cautelosamente aqui. Vai fazendo reconhecimento, vai fazendo reconhecimento. Tô com a porra da mil oito vezes, ela é boa, mas é ruim, né? Tô horrorosa pra essa situação aqui. Trocar pelas duas vezes, então, e pro modo automático, vamos aí. Andar de baixo nada, mas tem um andar de cima nessa porra aqui, hein. Andar de baixo que não tem ninguém, tá tudo fechado. Mas não tem um loot também, o que é suspeito. É, então. Banheiro não tem ninguém. É aqui que a merda come, né, Igor? Que conversa. Tem ninguém aí? Clear, pode vir. Beleza, ó, essa casinha aqui, essa casinha é boa pra ficar. Por quê? Porque se a gente ouvir barulho na porta, a gente mira todo mundo na escada e já era, entendeu? Tem visão dos dois lados aqui, essa aqui tá boa mesmo. Tem visão dos dois lados, andar de baixo, você fechar as portas? Não. Nem entrei nela ainda, tô aqui nessa aqui, vai ver se não tem ninguém na nossa hora. Ó, Batif, olha com as oito vezes ali. Tem um Jeep ali naquela outra, ó. Ah não, ele... Oh, não, 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 cala lá, cala lá, cala. Parai, aí. Tá andando mole. Tá, tem time, calma, eu também, eu também. Só que tem time lá. Nossa, mano, eu errei todas, na real. Tá com oito vezes? Tô. Opa. Fala de AK. De AK é muito pouco precisa essa porra. Quer trocar? Não, não, de boa também. Aliás, que mira você tem aí? Eu tenho uma duas vezes se você quer ficar com a... Oito vezes aqui? É, eu tenho uma... Oito vezes eu tô com uma... Com uma M4. Serinho, tem cara no nosso E. Não, fecha, fecha tudo aí, Serinho. Fecha tudo aí, Serinho. Se é o último, fecha a porta. Eles deixaram a porta tudo aberta. Vocês não deram a cara ainda não. Eles tão lá, velho. Os caras lá e nós aqui. Eu vou quebrar a porta da direita ali, tá, Batif? Tamo no meio do ciclo. Tá. Não vou nem pôr a cara. Tapatinho, fe. Tapatinho, fe. Tapatinho, fe. Vou quebrar a porta ali, Tapatinho. Fechou tudo, Serinho? Você tá tirando onda da minha direcção? Ah, eu não. Estou tirando onda do Patif. Mano, eu vou tô aqui no banheiro. Cês... Cês gritam? Eu vou levar o headset aí, cês falam. Vem aí. Vai, vai. Vai na moralzinha aí. Falcão vai dar a cara mais aqui nem a palpa, Tiff. Não, não vai, não vai. Ele levou o tiro, não faz ideia da onde. Só vai tirar a cara, só. Tio aqui já foi, filho. Dos caras tentarem trocar tiro. Ninguém mais troca tiro, não. Deixa eu só treinar meu recoil aí. Essa mira. Eu treinei muito pouco essa mira. Tá, acho que a gente ia segurar. Beleza. Caralho, quem peidou aí? Quem se vazou no microfone? Opa, o Zanin foi com o headset pro banheiro? Caralho, que vacilão. Caralho, velho. Capitão Buxério peidando aí, tretanião. Tretaniãoz. Temos um novo... Esse dia do Tretaniãoz foi foda. Nossa, foi sensacional. Meu Deus do céu. Riz arrombada. Bufo. Bufa... Bufa Tiff. Bufa Tiff. Bufa Tiff. Bufa Tiff. Bufa Tiff. E agora pegamos o peidinho do estéreo. Caralho. Pelo amor de Deus. Igual aquela cara lá que eu perdi do Patif, que era o nosso meme. Ô, você perdeu aquela cara? Perdi. Bom, mas ninguém tem aquela cara. Rolou pra caralho no Twitter, aquela porra. Você que tirou, Pedrinho? Eu dei um tiro de croce pra ver. Nossa, ela tem um caimento bem bizarro. Um caimento, né? Não cai muito bem. É, depende da roupa que você estiver usando também. É um vermelho. No verão, é complicado. É um caimento. É muito indicado. É um drop. Tentando ver algum lugar que eu possa subir num telhado aqui, velho. Ah, aqui é bom. Fechou na gente de novo. Fechou a gente de novo. E tá fechando de novo. Então... Vai rezar a guarda pra esse próximo ciclo fechar na gente. Ah, eu não consigo. Mano, esse jogo a gente tem que treinar muito paciência, né? Porque eu não consigo, velho. Eu quero muito sair correndo dando bala. Eu quero muito sair correndo dando bala. Dá no cu? É, só que aí você quer fazer isso, mas você sai correndo e só toma no cu, né? Literalmente. Só bala na raba. Achei a máscara de gás aí, quem quiser. Opa, muito útil. Protege do choque, eu sei daí. O que protege é a bunda. Vai embrosá-la. Hoje o jogo sensacional se fecha na gente e fecha pra fora daquele cara lá. Ia ser lindo, né? Aquele cara fora do círculo. Nossa. Pô, acho que ainda dá pra ir no banheiro de novo, não dá? Dá, dá, dá. Caraca, Starlin, tá feio a coisa aí. Ah, ele foi lá e soltou um peidinho e voltou, porra. Vai lá, Starlin. Mas sobe pro segundo andar, sobe pro segundo andar. Não deixa aí, não. Ah, agora deu. Tranquilo. Boa. Dá licença, dá licença, dá licença. Vai, 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 vai. Tá com presas pra cagar, o cara com presas pra cagar como é que fica, ó. Cê devia ter deixado seu personagem no banheiro, só pelo meme. Pedrinho, não pode far o olho de lá? Não, Pedrinho. Não, vou tirar, não. Ó, ó, a bala comendo. De lá. De lá ainda, hein? É que não. Tem nada, mas não foi. Foi no sul, foi no sul, foi no sul. Eu vou ver lá no andar de baixo, tem alguma janela que dá pra ver o sul. Peraí. Tem, beleza. Tô vendo lá no sul, mas bem longe mesmo, numa colina, tá vindo um time com dois caras. Quer oito vezes aí pra tentar tirar neles? Não, não. É muito longe mesmo, assim. Só sabe quando você vê o pontinho preto correndo no meio de uma colininha? Ó, tô vendo mais um jipe lá também. Então, beleza. A gente sabe que tem dois times pro sul, tem um time pro... É que pro sul fechou muito, então os caras vão vir todos pra gente. Pro leste. Não, demorou. E fechou de novo na gente, mano. Tamo dentro do ciclo de novo, os caras tem que passar por aqui, velho. O estéreo precisa voltar porque o estéreo precisa olhar pro W, mano. Nossas preocupações. É sul, W e o leste. É o E, eu tô aqui. É sul, leste. Eu tiro o que lá no norte, viu? No norte? Não, não é no norte não. É tudo no leste aí. Pronto, eu tô olhando. É no NE. É. Será que alguém vai vir do norte pra cá? Isso que é o foda. Norte não tem visão, velho. Tá, achei uma janelinha pro norte. Tá, achei uma janelinha pro norte. Tá, achei uma janelinha pro norte. A parede não é normal. Não é agora, mas o jogo vai acabar mais rápido do que parece. Se você dá um... O Loco foi ali e fechou a porta. Pera, que idiota. Deitou ele? Ele apareceu ali naquele mesmo lugar e fechou a porta. Mas viveu, sobreviveu ainda? Sobreviveu, sobreviveu. Que tipo... Não vara a porta dessa distância com o Mi 4. Que triste. O Sterio voltou? Voltou, tá caminhando. Sterinho. Tem que ficar de olho no W aí, viu? Ó, caiu o crate no norte, viu? Se eu chorotei por causa disso, deve ser, né? Não sei, mas tá caindo agora e ainda não tá no chão, não. Caiu razoavelmente perto da gente. Eu vou ficar de olho porque agora o meu medo é os caras viram com o chão da frente. Não, olha... A gente tem que ir pro outro lado da rua, Patife. Tem que voltar pra aquela outra casinha. Não, não, é pro norte. É pro norte, é pro norte. A merda é que é pro norte. É pra aquela outra casinha do outro lado da rua. Eita. Pra onde? É o Sterio. É pro W. Pega atrás da árvore ali. Pega atrás da árvore ali. Trás da pedra, ó. Pedra? Eu não tenho visão não, pra andar de baixo. 240. Entre o 240 e o 255. Ó, um carro passando aqui. Foi na direção do crate, é um bug com um cara só. É pra gente ver, a gente vai precisar se mover. A gente vai precisar ir pro outro lado da rua aqui. Precisa. Deixa eu ver exatamente... É, a gente precisa ir pra casinha do lado ali, né? Vamos pra casa do outro lado da rua. Vamos rushar agora. Tá uma boa hora pra gente fazer isso. Então vamos, vai, 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 vai. Ninguém tá rushando aí. Vamos lá, Westerlin. Vamos. Vai com a gente, vai com a gente. Eu espero o Sterio. Abriu uma porta aí. Já vim, já vim, já vim. Bora, 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 bora. Pode ir, pode ir. É melhor ir um de cada vez que todo mundo. Abri, tô dentro da casa. Ih, tinha porta aberta aqui. Não, essa aqui foi a gente que... Não, foi a gente que... Mas só garante, só garante, só garante. Beleza, tá clear. Boa. Sterio, vem. Agora a gente perdeu a visão da casa do Ish, mas os malucos vão vir de lá. Ah, mas eu tô aqui fora, tô vendo. Fecha a porta, fecha a porta. Entra e fecha a porta. Vem, Sterinho. Uso, Sterinho. Eu sei. Já é. Ó, essa janela... Essa janela aqui pro SE e S é boa. Ó, tem um cara SW. Sozinho. Mirando aqui de sniper. Mirando em mim de sniper. É, SW. Aonde? SW. Bem atrás da casa vermelha. Acho que vocês não tem visão. Não tenho visão mesmo, não. Tô vendo. Eu tenho bomba de gás aqui, viu? Se apertar um negócio aí, me dá um grito. Um grito. Ó, agora tá 210. Tenta não ficar parado, hein. Os caras lá saíram do bug. Os caras do bug saíram. Tão bem perto da gente. Tão aqui. Tão atrás de mim. Tão usando negativo. Vou embora. Dar a volta na casa. Relaxa. A gente nos ponta aqui. Ó, tem um cara... 75, 75, 75. 75. Tem um cara no 165 agora. 75. 75. 75. Ó, ó, ó. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Nossa, muito cara correndo pra cima do morro aí no SE. Três malucos. Três malucos, é. Deixa as portas abertas que se a gente ouvir porta aqui a gente já vira. Tem um malucos aqui. Tá aqui no negativo do... Tá no negativo aí. Cuidado. Esses caras tem vantagem na gente, hein. Derrubei um. Derrubei um. A gente tá de boa aqui dentro ainda. Os malucos tão aqui no negativo. Eu derrubei um e ele tá levantando um amigo. Ele, tem um correndo pro 60. Tô vendo esse cara, mano. Daí, daí. Atrás desse monte de coisa. Deitei um, deitei um. Cuidado com esses caras aí. Eles que não tem vantagem na gente. O resto tá tudo em desvantagem. Matei. Tá finalizando. Ih, a gente... Atrás da árvore. Atrás da árvore no... Do teu... Serinho. Atrás daquela árvore ali no meu 60. Tem três árvores no teu 60. Qual que é? Ah, já vi. Boa. Calma que tem mais. Entendeu? São sete. A gente mais um time. A gente mais um time. A gente só precisa achar os cara antes de engajar, hein. Não engaja à toa porque é um último time só. A gente mais uns caras. Ó. Os caras do bug, mano. Comigo. Que aqui ainda tá de boa. Tá. Ó. O cara é esse negativo aqui. É os caras do bug que tão ali. Cuidado, hein. O cara é esse negativo aqui. O cara do bug? É. Ah, o cara que foi no drop. Será? É. Dois caras no bug. No bug e laranja. Fechando, vamos saber. Ó. Tô vendo um bug lá no... No norte, hein. Tem uma... Tem uma... Uma... Uma moto no N. Bem no N. Fechou bom aqui pra gente. A gente pode continuar aqui, hein. Ó. O bug amarelo tá ali. Foda a lateral do morro aí na nossa direita. No N e E. Acho que eu vi, hein. Acho que eu vi. Peraí, peraí, peraí. Norte. Cuidado. No N. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo lá no fundo, ó. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tira aqui, ó. Nossa. Deitou. O final é boa. Tá inconsciente. Ó o outro, ó o outro tá ali ó. Me deitou, me deitou. Vem Pedrinho, vem Pedrinho. Vem Pedrinho, vem Pedrinho. Tô chegando, tô chegando. O outro, ele... Ele deitou lá o... Sério. Atrás daquela árvore. Isso, Pedro. Você consegue chegar, será? Tentando. Tô tentando. Acho que eu consigo. Tiro de AWP. Agora para o tempo quando... Quando começa... Mas é verdade, né. Só precisa chegar. Vou jogar uma smoke aqui perto da gente, hein. Vamos... Dou, dou, dou. Dou alto morro, dou alto morro. Foda. Eu tô muito em aberto também. Muito tiro, mano. O que é isso, Serinho? Tô tentando. Vocês tem visão dos caras? Não faço ideia de onde tá vindo esse tiro, mano. Ali, ali, ali. De novo, ó. Ele foi para o nosso E agora. Deitei, deitei, deitei. Deitei ele. Boa, boa, boa. Deitei, esquece lá. Ele tá com amigo? Tá, ele deitou, porra. Mas ele tá em cima da montanha? Onde é que eles estão, gente? Ainda não vi, velho. Ah, não. Mas os amigos dele estavam aqui embaixo. Olha, 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 olha. Atrás da pedra ali, ó. Pedra no norte. Ele tá atirando para trás. Ele tá trocando tiro. Beleza, ele caiu. Ó, o outro lá atrás da árvore. Ele lá atrás da árvore. Atrás da moto. Correu, correu. Correu, correu. Correu atrás da árvore. Boa time! Que partida, cuzão! Vitória! Pra ficar como? Bem na fita. Boa!